Gente, eu vou mostrar pra vocês a situação, eu gosto de falar, a restauração. Todo mundo se abanando, ar-condicionado quebrado, absurdo, absurdo. Um HR no seu, um técnico, né? Todos os pacientes, um HR, né? Pra consertar um ar-condicionado. Absurdo, gente. Olha, é um absurdo. Um lugar que eu estou acompanhando, porque a paciente tem 36 anos, se não tiver dinheiro pra comer, tem que desmolar lá na frente pra comer. Não tem medicação a direito, a máquina de pedir a glicemia pra quebrar, o que a gente faz? E aí? Deve ter os impostos. Essa é a situação do hospital da restauração. Absurdo, calor, tremendo. Todo mundo se abanando. Essa é a situação. A infecção do seu HR vai gerar. Infelizmente, é isso aí. A infecção do seu HR vai gerar. 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 Obrigado.